Aqui que eu vou disponibilizar, né? Então vamos ao Google Classroom. A gente tem... Na aba atividade, né? A lista 1. Então olha que vai dizer pra gente aqui, ó. Instruções. Copie no caderno e resolva. Envie uma foto da atividade feita. Eu combinei que ia deixar um tempo pra vocês copiarem, né? Só vou comentar aqui rapidinho. E depois a gente inicia a atividade, tá? Deixa eu voltar aqui então, vamos lá. Então a gente tem o seguinte, ó. Na lista 1, vai estar aparecendo aqui três probleminhas, tá? Então cada um vai ter uma resolução com a lei de formação, né? Uma forma de interpretar. E aí eu vou precisar estar acompanhando com vocês durante a aula, né? Vou fazer o seguinte, eu vou dar um tempo pra vocês copiarem, correto? Aqui é 11h45. Essa aula termina meio-dia e 15h. Vou dar uns cinco minutinhos pra vocês copiarem. Combinado? Vou pausar aqui a gravação. Beleza, foi. Vamos dar uma olhadinha então no nosso PDF. O que que aparece pra gente aqui, ó? Na número 1, em uma rodovia, um carro mantém a velocidade constante de 100 km por hora. Ó, esse primeiro exercício é bem parecido com o exemplo, né? Que a gente viu durante a explicação do conteúdo, né? Do conceito de função. Só que o que vai aparecer pra gente aqui é que ele vai estar percorrendo, né? Durante uma hora, 100 km, tá? Faça o que se pede. Vamos ver aqui, letra A. Complete essa tabela que relaciona o tempo em horas. Então ele dá a umidade medida, né? E a distância em quilômetros percorrida nesse tempo. Então quais são as duas grandezas envolvidas aqui? A gente pode observar que as duas grandezas envolvidas vai ser o tempo, né? Vai ser o tempo e a distância, tá bom? Então sempre nos probleminhas teremos essa relação entre duas grandezas, tá? Então esse primeiro aqui é bem parecido com o exemplo que a gente fez, então fica fácil, né? A gente vai começar sempre pelo 1, tá? Então aqui na nossa tabelinha a gente tem o tempo em cima, em unidade medida em horas e a distância em quilômetros, né? Na parte de baixo. E quando ele dá essa informação aqui, ó, 100 km por hora, a gente pode sempre interpretar dessa forma. A cada uma hora ele anda 100 km, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, começando na nossa tabela, cada uma hora 100 km. Com essa linha de raciocínio fica fácil da gente resolver, né? A gente pode vir aqui pra tabela, em duas horas ele vai estar andando, então, 200, né? Em três horas, 300. E a metade de 100, né? No caso aqui de meia hora, vai ser 50 km. Então a gente pode dizer que uma hora e meia vai ser 150, né? Duas horas e meia vai ser duas horas, que foi 200, adicionado a 50, que vai ser, então, 250. A tabelinha fácil de resolver, né? Alguém tem alguma pergunta a respeito da letra A? Não. Tudo bem? Tudo certinho? Então vamos lá. Letra B, ó, aqui essa parte mais conceitual, né? Que grandeza foi calculada em função da outra? Bom, vamos pensar aqui. Se a gente tem duas grandezas envolvidas, né? A distância e o tempo, foi o que eu comentei durante a explicação do exemplo, né? A gente vai ter, então, a distância de acordo com o tempo. Se ele está percorrendo 5 horas numa via, numa rodovia aqui, né? Que é o caso, o que acontece? A gente vai ter, então, uma determinada distância. Se ele percorre somente uma hora, a gente vai ter uma outra distância, né? Então a gente pode dizer aqui, ó, que a grandeza da distância foi calculada em função do tempo, tá? Na letra C, vamos ver o que ele está pedindo aqui. A cada instante de tempo corresponde a uma única distância percorrida? Essa eu vou deixar para vocês responderem. O que vocês acham? A cada instante de tempo corresponde a uma única distância percorrida? Sim, ué. Cada, por exemplo, cada metro que ele percorre já é um tempo diferente, entendeu? Beleza, excelente. Essa parte aqui, ó, a cada instante de tempo corresponde a uma única distância percorrida, responde para a gente essa parte aqui, ó, do nosso primeiro parágrafo. Quer ver, ó? Deixa eu compartilhar com vocês, ó. De modo que para cada valor de x, fica determinado um único valor de y. Então, para ser função, a gente tem que ter apenas um tipo de correspondência, né? De x em y, tá? É claro que depois, lá no primeiro ano, o professor vai abrir o leque dessa explicação e vai classificar as funções com calma, né? Aí já é o conteúdo do primeiro ano, específico do primeiro ano, né? Mas a gente pode entender que para cada valor de x, fica determinado um único valor de y. e nesse caso aqui, a gente está com um exercício contextualizado. Eu sei, eu vou ser camisa. A gente está com um exercício aqui contextualizado. O que vai acontecer aqui para a gente, ó? A cada instante de tempo, observa na nossa tabelinha, ó, quando ele anda uma hora, ele percorre, né? Uma hora, em questão de tempo, ele vai ter uma certa distância. Ele não tem uma distância de 100 km em uma hora e também tem uma distância de 200 km em uma hora. Não dá, né? Para cada valor de tempo, cada instante de tempo, a gente vai ter apenas uma única distância. Então, é aquela característica, né, que a gente pode classificar como função. Ok? Tudo bem essa explicação? Aí começa a vir uma série de perguntas aqui, ó. Qual é a variável dependente? Quem depende de quem? Bom, isso aqui a gente viu, né? Observa só, é a mesma intenção de resposta, mas com perguntas diferentes, ó. Que grandeza foi calculada em função da outra? A gente viu que a distância depende da quantidade de tempo que o carro vai estar na rodovia. E aí, pergunta de uma outra forma, ó. Qual é a variável dependente? Nesse caso aqui, a nossa variável dependente é quem depende de quem, tá? A gente pode dizer, então, que a nossa distância é dependente do tempo, correto? Tudo bem até aqui? Alguém tem alguma pergunta? Não. Professor, também depende da velocidade? Então, nesse caso aqui, ó, foi estabelecido pra gente que essa velocidade tem que ser constante, tá bom? Então, nesse caso aqui, né, a variação de velocidade não entra no nosso probleminha, tá? A gente vai considerar como uma velocidade constante, até porque se houver variação de velocidade, aí complica a nossa tabela. Que aí descontrola totalmente o nosso padrão de raciocínio aqui, tá? Mas como ele estabeleceu lá no início que a velocidade é constante, então ela não entra a variação na velocidade, tá? Olha só que legal, agora eu vou deixar vocês fazerem isso aqui, né? Então, letra E, escreva a lei de formação dessa função. Como é que a gente pode escrever a lei de formação, né, que é a fórmula, a gente aprendeu, né, no exemplo, que é a fórmula que a gente pode aplicar aqui pra encontrar qualquer valor de tempo ou qualquer distância, né? Como é que vocês podem montar essa fórmula aí? Distância é tempo vezes velocidade, e a velocidade é a distância dividido por tempo. É, cuidado aí pra gente não entrar em física, tá? Quais são as duas grandezas aí envolvidas aqui? A gente tem distância e... E tempo. E tempo. Como é que a gente pode montar essa fórmula? Como assim? Ah, tá. É... Não, peraí, professor, deixa eu te perguntar uma coisa. O 90, ele vai estar em todas as fórmulas? Todas as fórmulas, aliás? Então, essa é a questão que eu quero trabalhar com vocês, né? A nossa lei de formação, deixa eu aproveitar esse gancho aí que você me deu, ela vai variar, ela vai sofrer alterações de acordo com cada probleminha. Então, cada probleminha vai ter uma fórmula diferente. Olha que complexo, né? Então, a gente vai ter que ler o probleminha e montar essa fórmula, correto? Bom, vamos analisar aqui. O que ele traz pra gente, né? Lembra que eu comentei lá no exemplo, que a gente sempre vai se basear pelo 1. Nessa questão aqui de velocidade, né? Na questão de distância e tempo, tá? Quantidade também, né? Depois a gente vai ver outros exemplos aqui. A gente vai sempre se basear começando no 1, tá? O 1 é a nossa base. O que ele tá dizendo aqui, ó? Ele tá dizendo que ele percorre 100 quilômetros em 1 hora, tá? A interpretação dessa medida aqui pra gente, a gente vai interpretar dessa forma, né? A cada 1 hora ele percorre 100. 100 quilômetros. Então, na nossa lei de formação, a gente colocou aqui na tabela também, ó. 1 e 100, tá vendo? Na nossa lei de formação, a gente pode colocar a distância igual a 100, que mostra a base aqui de cálculo, tá vendo? Multiplicado pela outra variável. Quem é a outra variável? 1. Isso aí. Então, vai ser distância igual a 100 vezes o tempo. Isso, tá? A gente pode representar a distância por D e tempo por T, correto? Entendi, entendi. Ou também, a gente pode representar alguns probleminhas, depois vai trazer essa ideia pra gente. Quer ver? Deixa eu ver se é o 3. Ó, o 3 pede pra representar um por X, outro por Y, tá vendo? Cada probleminha vai trazer pra gente uma ideia. Como a gente tá iniciando o assunto, a gente pode colocar a lei de formação, então, D e T, tá? Mais pra frente, a gente pode representar também distância por Y, tempo por X, tá? Mas a lei de raciocínio é essa. Então, nesse negócio de escrever a lei da formação, coloca D igual a 100 vezes T. É isso? Ó. Isso, show, tá? Eu vou botar aqui no bate-papo, tá bom? Então, a gente pode escrever o seguinte, ó. D igual a o nosso 100, que é a base que tá lá em cima, né? No enunciado, que vai multiplicar a nossa variável tempo. Apareceu pra vocês aí, ó. Mandei lá no teto, tá? Apareceu. Bem tranquilo, né? Eu vou dar uma lida aqui na... Na número 2, tá bom? Sei que vocês não terminaram de copiar, mas eu vou dar uma lida e depois vou dar um tempo pra vocês fazerem, tá? Olha o que a gente tem na número 2, ó. Vamos analisar as variáveis, né? As informações. Gustavo é representante comercial. Então, na verdade, ele é um vendedor, tá? Ele recebe mensalmente um salário composto de duas partes. Então, o salário dele é composto por duas partes. Uma parte fixa no valor de R$ 1.200, né? E uma parte variável que corresponde a uma comissão de 7%. Então, vamos entender como é que funciona o salário do Gustavo, né? O salário do Gustavo vai ser uma parte fixa de R$ 1.200, então, todo mês ele recebe uma parte fixa de R$ 1.200, adicionada a uma variável, né? Que corresponde à comissão. Vocês sabem que todo vendedor, até por questão de estar estimulando o profissional ao trabalho, todo vendedor ele tem uma comissão, é uma parte que ele ganha ali sobre as vendas, né? E nesse caso aqui foi estabelecido que a comissão dele é 7%. O que é 7%? Só pra gente analisar. É 7 dividido por 100, né? Quando eu for trazer isso pro cálculo matemático, 7 dividido por 100 vai dar 0,07, que ele já entrega pra gente aqui no enunciado. Vamos continuar aqui. Sobre o total de vendas. Então, essa porcentagem a gente vai aplicar sobre o total de vendas que ele faz durante o mês. Então, vamos entender aqui quais são as duas grandezas envolvidas nesse probleminho. O que a gente pode analisar, né? Vai ser o salário de Gustavo, correto? O salário final, né? O salário total do Gustavo. Relacionado, então, correspondente à quantidade de vendas. Vocês não concordam? Se ele vende muito, como ele vai ganhar a comissão? Ele vai ganhar muito. Se ele não vender nada, ele vai ganhar somente o fixo, que é 1.200 reais. Então, as duas grandezas envolvidas aqui vão ser o salário dele, correto? E a quantidade de venda que ele vai estar fazendo durante o mês, tá? Continuando aqui, vamos ver o que ele traz pra gente. Considere o salário mensal. Então, ele traz pra gente aqui. Considere S o salário mensal. Quando ele traz essa informação, ele deve pedir a fórmula, né? E na fórmula, a gente vai colocar o S como salário mensal. E X, o total de vendas, correto? Do mês, responda. Vamos ver o que ele traz aqui, ó. Letra A. Qual é a variável dependente? Quem depende de quem? O salário depende das vendas ou as vendas dependem do salário? Tá bom? Aí vocês vão responder no caderno de vocês. Olha o que ele tá pedindo aqui, que interessante, ó. Qual é a lei de formação da função? Então, ele tá pedindo pra gente criar agora a nossa fórmula, né? Como é que a gente pode escrever essa fórmula? Quem quiser postar no chat, fica à vontade, tá? Complexo, né? Agora, se a gente montou a fórmula, a gente já pode resolver as perguntas relacionadas ao probleminho. Ele vai trazer pra gente na letra C a seguinte pergunta, ó. Se o total de vendas no mês de setembro foi 10 mil, vai lhe dar agora o valor total de vendas, né? 10 mil. Quanto o Gustavo recebeu nesse mês? Hum, legal, né? Então, assim, eu vou deixar pra vocês fazerem isso com calma, né? Não vou resolver agora com vocês, tá bom? Acho que a grande sacada da questão é conseguir montar a lei de formação. Se você conseguir montar essa fórmula, você consegue resolver a perguntinha da quantidade de vendas, tá? Eu não vou entregar nesse momento a resposta, porque senão vai perder o sentido do exercício. E a gente retoma esse assunto na próxima aula, tá? Já tá dando tempo aqui pra terminar? Deixa eu pausar aqui a nossa gravação. Tá?